Antes de você me querer, eu já era 100% seu Já sabia que o seu amor seria meu Nós dois tinha que ser, não tinha outro jeito É como amanhecer nos dias perfeitos Foi como o imã que fechou você pra mim Não me lembro ter amado alguém assim Alguém assim E quando você precisar, eu vou talar Seu corpo nos meus braços, eu vou carregar Até o fim da vida Se choro inundar, eu quero ser o seu barquinho Se a lágrima orar, eu quero ser o seu lencinho Pra estar pertinho Esse seu sorriso quer ser o seu motivo Pra você descançar, quer ser o seu paraíso Casa comigo Casa comigo Antes de você me querer, eu já era 100% seu Já sabia que o seu amor seria meu Nós dois tinha que ser, não tinha outro jeito É como amanhecer nos dias perfeitos Foi como o imã que fechou você pra mim Eu não me lembro ter amado alguém assim Alguém assim Quando você precisar, eu vou talar Seu corpo nos meus braços, eu vou carregar Até o fim da vida Se choro inundar, eu quero ser o seu barquinho Se a lágrima orar, eu quero ser o seu lencinho Pra estar pertinho Se a lágrima orar, eu quero ser o seu barquinho Se a lágrima orar, eu quero ser o seu lencinho Pra estar pertinho Esse seu sorriso quer ser o seu motivo Pra você descançar, eu quero ser o seu paraíso E casar comigo Casa comigo